Olho pro céu e vejo a escuridão A tempestade se forma, churros correndo no chão Eu peço a Deus para purificar Por cada pingo que cai nesse lugar Estamos em guerra e a pedido de paz Somos da favela e temos que correr atrás Contra o sistema, nós é o número um Quando a máscara cair, nós vê quem são os covardes Na televisão é tantas más influencias E a molecada aprendendo besteira Quanta maldade só transmite ilusões Transformando em ladrões toda humanidade A bomba estourou, é gás lacrimogênio E foi lançada, enviado os homens de preto Pra acabar com todos os nossos cidadãos Com toda a população em todas as comunidades Olho pro céu e vejo a escuridão A tempestade se forma, churros correndo no chão Eu peço a Deus para purificar Por cada pingo que cai nesse lugar Estamos em guerra e a pedido de paz Somos da favela e temos que correr atrás Contra o sistema, nós é o número um Quando a máscara cair, nós vê quem são os covardes Na televisão é tantas más influencias E a molecada aprendendo besteira Quanta maldade só transmite ilusões Transformando em ladrões toda humanidade A bomba estourou, é gás lacrimogênio E foi lançada, enviado os homens de preto Pra acabar com todos os nossos cidadãos Com toda a população em todas as comunidades E a bomba estourou, é gás lacrimogênio E foi lançada, enviado os homens de preto Pra acabar com todos os nossos cidadãos Com todas as populações em todas as comunidades E aí